Você já viu chocolate branco pra fazer chocolate ao leite? Eu achei isso incrível, tem cacau em... Chocolate branco pra fazer chocolate ao leite Chocolate branco pra fazer chocolate quente Bom dia, meus chocolatudos da minha vida! Hoje, o tour da casa, sim, é uma casa, vai ser um pouco diferente Então, não é tour do quarto do casa Tour da casa, não do hotel 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 Brincadeira, galera Hoje a gente pegou uma casa em Nova York Porque é legal ficar em casa também E a gente veio pra essa daqui, que é muito fofinha E eu vou mostrar pra vocês A gente tá no bairro de Williamsburg É um bairro na região do Brooklyn E a gente ontem já deu uma passeadinha, assim, no bairro Hoje a gente vai dar também com vocês Mas antes, vou mostrar a casa inteira pra vocês Então, é o seguinte Você entra, tem uma mini cozinha aqui Tem forno, tem lava-louça, tem uma pia Tem uma batedeira, tem geladeira Já vem a mesa Mesa de jantar com oito lugares Tem uma figueira super fofa Que a dona da casa falou pra gente molhar toda quinta Achei muito da hora Olha o tamanho de sua figueira, muito linda Uma das coisas mais legais quando você aluga a casa de outra pessoa É que elas normalmente deixam uma cartinha muito fofa pra vocês Explicando certinho, assim, como você tem que usar a casa Onde que você tem que jogar o lixo No caso, a figueira aqui, que tem que molhar toda quinta E ela ainda deixou, tipo, várias dicas da região Então você acaba ficando com algumas dicas de insiders De pessoas que moram aqui no lugar Isso eu acho muito fofo Aqui tem um quadro Tem um violão Aqui tem uma partezinha, ó Pra lavar e secar a roupa Aqui tem um banheiro Oiêêê Daí aqui tem um daqueles gaveteirinhos antigos Olha que legal E esse daqui é um vaso daqueles que esquenta Ele tem um controle remoto Ele esquenta o bumbum, sim Se o bumbum ficar quentinho E ele ainda lava Aí, vindo pra cá, tem uma sala Com um escritório Olha que bonitinho São aquelas mesmas cadeiras que tem lá em casa também, achei muito fofo E daí aqui também mais um janelão gigante Aqui um sofá, uma mesinha linda de mármore também Ainda tem uma partezinha aqui fora que tem uma churrasqueira Pra aqueles que gostam de churrasqueira Tá um calor absurdo Aqui do outro lado da vizinha tem uma piscininha Agora eu vou te falar uma coisa, tem um cheiro de alguma padaria aqui perto Tô ficando muito aguada pra descobrir qual padaria que é essa que tem aqui do lado Porque deve ser boa, porque não sei se eu contei já isso pra vocês Mas quando eu morava na França, Dupin Desider, eu descobri pelo cheiro Eu fui andando três quarteirões pelo cheiro do pão até chegar na Dupin Desider E agora eu vou subir com vocês É um duplex, então aqui tem a parte do quarto aqui em cima, olha que fofinho Aqui é o quarto, bonitinho Aqui tem um armário E aqui tem outro banheiro Então tem outro banheirinho aqui Aqui o quarto, a gente já dormiu aqui ontem Então já está levemente bagunçado Eu amei o apartamento e agora a gente vai vaciar A gente está agora na Buffalo Exchange e eu já achei várias peças bem legais Aqui é um brechó que tem tanto coisa nova quanto coisa antiga Então na verdade é um brechó de coisas novas usadas Mas enfim, já achei várias coisas bem legais Inclusive uma camiseta do Mark Jacobs Vou experimentar agora alguns vestidinhos Vale a pena Olha o anel que eu comprei Que da hora Doze dólares esse anel Na verdade eu comprei várias coisinhas E foi super barato Saindo aqui do Beacon's Closet Que está bem aqui atrás Que é um dos brechós maiores que eu fui hoje Absurdamente gigante Você precisa realmente ter um tempo E aí atravessando a rua A gente viu esse Cacau Market Que é uma lojinha só de chocolate Com muita coisa legal Inclusive tem cacau em pó de vários tipos Por exemplo, tem cacau em pó branco Você já viu chocolate branco para fazer chocolate ao leite? Eu achei isso incrível Tem cacau em pó Chocolate branco para fazer chocolate ao leite Chocolate branco para fazer chocolate quente E ele é de vanila E tem um outro também de pistache Tem um de matcha E tem outros vários Eu comprei algumas coisinhas Minha sacolinha aqui Tchum! A gente está aqui no café da King Folk O lugar é lindo, maravilhoso Mas sinceramente eu esperava muito mais O croissant está plá E o cortado também estava bem amarguinho Ou seja, comprar revista Comprar revista Que eles são muito melhores nisso Do que fazer café aqui do croissant Saiu aqui do café do King Folk E aí eu descobri que do ladinho Tem uma loja do King Folk também E tem um cocktail bar Agora a loja é muito legal Achei umas coisinhas bem da hora Inclusive aquele fone de ouvido Que o Paulo tinha comprado Aquele preto Que é super bom Eu achei um caramelo Que é Agora o mais legal mesmo É a Grace Helbig Pintada ali do outro lado da rua Na direção da Bedford Avenue A gente encontrou esse lugar Chamado The Rough Trade Estava tocando uma música boa E dava pra ver uns vinis Umas coisas assim Chamou a atenção Cara, é uma mistura de venda De livro Com revista Com vinil Com cassete Com a galera esperando uma banda Sim, é muito descolado Estão vendo um monte de imagem aí Linda e maravilhosa Com uma música tocando O incrível é que Pra cada lugar que você olha Tem uma coisa absurda E deliciosa pra você ver É inacreditável essa cidade Ping Pong Bar Quer que eu fale mais o que? Eu tô com tanta fome Eu tenho que comer E depois eu quero voltar aqui Só que eu falo que é beber drink Eu só queria jogar ping pong Amor, não rola jogar ping pong Em vez de beber? Jogar ping pong? É Aqui no Pok Pok Que é um restaurante tailandês Não sei o que a gente tá comendo Ah, tá comendo um franguinho Frango, mas com uns molhos Um arroz brudentinho Que eles chamam de steak rice E aqui eu não sei bem o que é É uma carninha É pan? Não O que que é isso? É uma carne Isso aqui É folha de mostarda gelada Tem com gelo em cima É, a gente vai tomar um pouco depois Mas eu vou agarnar Gostoso? Caramba Desinfusão com uma semente Com o seu nome Não, não é semente Uma folha chamada panda leaf Olha lá Fica com gosto Eu não sei nem Eu nunca senti nada parecido Fica com gosto Como se a água tivesse passado No arroz Isso é bem gostoso É, bem curioso Vale muito a pena vir aqui E o amendoinzinho Que eles trazem Tem gostinho de De sauna Eles colocam Lemon grass em cima É bem daora É bem daora Tô curtindo A gente tá aqui no Amazon Premiere Esse que é considerado um dos melhores bares de Nova York E ele é super escondidinho Imitando algum daqueles bares antigos da Lei Seca E se você não tiver um número exato pra chegar aqui Você não consegue entrar com uma portinha insúscula Então ela pode ter que passar Mais daora que tá escrito bar de ostras na entrada Então assim, se você for procurar pro Amazon Premiere Você não vai achar O curioso é que realmente tem um bar de ostras atrás O mais legal seria se não tivesse E só fosse uma pegadinha mesmo esse bar de ostras aí E a Dani sempre vai embora Como se não tivesse indo junto Agora estamos indo no Queens Atrás de mandioca, dendê e farinha de mandioca A gente vai ter que fazer uma receita pro Today Show